A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículos 21 a 29 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus Naquele dia muitos vão me dizer Senhor, Senhor não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente jamais os conheci Afastai-vos de mim vós que praticais o mal Portanto quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, vieram as enchentes Os ventos deram contra a casa Mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha Por outro lado Quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática É como um homem sem juízo Que construiu a sua casa sobre a areia Caiu a chuva, vieram as enchentes Os ventos sopraram e deram contra a casa E a casa caiu e a sua ruína foi completa Quando Jesus acabou de dizer essas palavras As multidões ficaram admiradas com seu ensinamento De fato ele as ensinava como quem tem autoridade E não como os mestres da lei Meu irmão e minha irmã Nós ouvimos pouco a pouco Como conta gotas precioso O texto do Sermão da Montanha Capítulo 5, 6 e 7 E agora Como que Completamos A escuta e a meditação Destes textos Do Sermão da Montanha Que começou o sermão Com as bem-aventuranças E termina agora Com essa forma que Jesus tem de dizer Da nossa atenção a ser dada A palavra do Senhor Deus não impõe Deus oferece Deus propõe Mas ao mesmo tempo Nosso Senhor traz um ensinamento Precioso e de grande seriedade Está na nossa liberdade Construir a casa de nossa existência Sobre bases sólidas e firmes Ou então construir sobre areia Para que essa construção Tenha a firmeza necessária E possa resistir aos vários sobressaltos da vida Inclusive aqueles que eventualmente Pudermos experimentar no dia de hoje Para que isso aconteça É necessário Que nós Fundemos a nossa vida Sobre a vivência da palavra Do Evangelho de Jesus É responsabilidade É tarefa nossa De grande seriedade A vida que temos é uma só Não tenho duas vidas Tem uma só Quando eu for chamado Para junto de Deus E vale para todos nós Quando formos chamados Para junto de Deus Nós daremos conta Dessa nossa vida E precisa ser bem aplicada Bem vivida Que a palavra de Deus Que nos é anunciada Entre bem dentro do nosso coração E nos converta Nos transforme De uma forma radical Afim de que esta palavra Possa ser fundamento Da nossa felicidade Da nossa realização É palavra de vida eterna Música Música Legenda Adriana Zanotto